Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao Webinar Vem CRC. Eu sou Mayara, editora de negócios e gestão da Editora Atlas, que faz parte do Grupo GEM, e passo a palavra ao professor Ronaldo, que vai conduzir essa aula, que vai trazer dicas, vai trazer resolução de questões, vai trazer uma análise da prova para que vocês possam se preparar, junto com o conteúdo da Editora Atlas, que já é tradicional, né, todo mundo aí que estuda contabilidade já tem contato com os livros e com os produtos da Atlas, e com toda a expertise e o conhecimento dessa equipe de professores da FECAP. Tá bom? Bem-vindo, professor Ronaldo. Obrigado, Mayara. Boa aula para vocês. Obrigado, sejam bem-vindos todos vocês. Como a Mayara disse, a FECAP e a Atlas vão fazer essa aula aqui, para que possa ajudar todos vocês aí a que, uma semana, domingo que vem, possam ter sucesso na prova do CRC. Obrigada, boa aula. Boa tarde mais uma vez. Então, vamos lá? Nós, na primeira parte agora, nós vamos fazer uma análise técnica qualitativa da prova e, em seguida, a gente vai responder algumas questões aí, dez questões representativas da última prova, né? Então, nós, professores da FECAP, já há bastante tempo, nós temos feito aí a análise e a correção das questões. Então, hoje, alguns colegas nossos estarão aqui representando a equipe de professores da FECAP para poder passar essas dicas aí para vocês, né? Vocês aí, sobretudo aqueles que vão fazer a prova no próximo domingo, né? Não esse agora, o próximo. Passaram aí bastante tempo, né? Oito semestres, alguns um pouco mais, alguns ainda estão cursando ali no sétimo e no oitavo. Sabem que a gente aprende muita coisa em contabilidade. Contabilidade é um mundo de coisas, não dá para aprender tudo ao mesmo tempo agora, né? Mas, se você fez um bom curso, se você se dedicou durante o curso, você certamente tem todas as condições de passar nessa prova. As provas, todas elas, né? A gente vai se ater à prova do último exame, mas todas as provas, elas versam sobre questões de aspectos gerais, fundamentais. Raras são as questões que são questões de aspectos muito específicos. Ainda assim, como vocês sabem, o número aproximado de aprovação no exame de suficiência, um número consistente nas últimas edições, é de 20% de aprovação, 80% de reprovação. Isso muda bastante aí de estado para estado, também muda bastante de escola para escola, né? Acho que para a nossa profissão, para fortalecer a nossa profissão, quanto mais pessoas puderem passar nessa prova, certamente vai ser melhor para a profissão. E, obviamente, melhor para o país, para nós que acreditamos e amamos essa profissão, né? Então, de maneira bem objetiva aqui, essa aqui é uma análise quantitativa e até qualitativa da prova. A gente fez a categorização com base no edital, que é o edital do exame de suficiência do Conselho Federal de Contabilidade. Um aspecto que a gente detectou na última prova, né? Ela foi uma prova que, depois de muito tempo, foi feita por uma outra entidade, né? Inclusive, veio provas com... Provas diferentes, em cores diferentes, mas as mesmas questões em todas elas, né? O que a gente detectou é que as questões, elas têm o mesmo conceito, elas buscam apurar o mesmo conceito, mas ela veio um pouco mais, com mais textos, né? Então, isso, aparentemente, pode assustar um pouco no início. Depois, no final, a gente vai dar algumas dicas aí para as provas, né? Mas, em relação ao conteúdo, não tem um conteúdo especificamente diferente. De fato, o que tem, se a gente fizer uma análise apenas quantitativa, essa prova, ela tem mais caracteres do que as provas anteriores. Se significam mais textos, as questões um pouco mais elaboradas, mas, no fundo, o que ela está exigindo é a mesma coisa que as outras provas vinham exigindo aí, tá certo? Então, o destaque, obviamente, é para... De conteúdo de contabilidade geral, né? Então, aqui, contabilidade geral, ele engloba bastante coisa, desde os conceitos fundamentais de contabilidade, o débito e crédito, os conceitos dos CPCs, né? Então, os CPCs que são tão presentes aí para a gente, englobam aí nas questões de contabilidade geral. Até por esse motivo, a maior parte das questões que a gente vai corrigir aqui são questões de contabilidade geral. Vão desde questões mais simples, para avaliar débito e crédito, estrutura patrimonial, até questões um pouco mais, não complicadas, mas um pouco mais técnicas, para falar especificamente de algum pronunciamento contábil. Então, você vê ali que você tem 23 questões, é praticamente metade da prova. Se a gente juntar essas 23 questões aqui, né, de contabilidade geral, e mais essas seis questões de teoria da contabilidade, que envolvem o CPC de estrutura conceitual, regime de competência, característica qualitativa, a gente tem aí mais da metade da prova, baseada em questões muito próximas ali, né? A gente tem ali uma incidência também importante de contabilidade de custos e contabilidade gerencial. Então, são seis questões aí, tá certo? Então, a gente já tem 30 questões, mais ou menos, em relação a esses dois assuntos, que foram os assuntos que, nesse tempo aqui, a gente escolheu para poder tratar com vocês, tá legal? Então, acho que esse é um número bem emblemático, e é por isso que a gente vai tratar deles aqui. Aqui é apenas uma apresentação de maneira diferente aí, né? Uma apresentação gráfica para a gente ver como é a distribuição das questões. Lembrando, isso é a análise da última prova que foi aplicada em junho de 2018, agora faz pouco mais de dois meses, tá certo? Eu queria, então, a gente vai passar, então, para a análise das questões, né? Queria pedir para vocês aí, para vocês compartilharem com os colegas, quem estiver ao vivo aí. A gente vai ter um espaço lá no final para poder responder algumas questões. A gente tem dez questões que nós vamos corrigir aqui, essas questões representativas, mas existe espaço aí para a gente, se alguém tiver alguma questão, ou sobre dica da prova, ou então alguma questão mais específica aí. Se a gente tiver tempo hábil aqui e condições, a gente gostaria muito de ajudar vocês aí a poder responder a questão que venha, tá legal? A gente vai deixar para fazer as questões lá no final. Nós vamos receber ao longo de todo o webinar e aí depois a gente faz uma curadoria das questões para poder responder umas questões ali no final, ok? Então, a gente vai passar a responder as questões e aí as primeiras questões aqui, quem vai responder para a gente é o professor Regis. O professor Regis está aqui. Do meu lado, professor Regis, nosso professor lá na FECAP, lida principalmente com as questões de contabilidade societária, contabilidade geral, né? E também as questões de teoria da contabilidade. Então, eu agradeço aí também o professor Regis, certamente vai contribuir para a gente aí. Tá legal? Tá legal. Obrigado, professor. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Então, vamos começar aqui com um tópico que a gente selecionou, operações com mercadoria. Esse tópico é um tópico recorrente nas provas, acredito em torno de três a quatro questões sobre operações com mercadoria. Então, vamos lá. Uma questão que a gente selecionou, começa o seguinte, o departamento contábil da companhia Alfa apresentou as seguintes transações com mercadorias ao longo do mês de abril de 2018. Então, aqui que a gente já poderia selecionar, operações com mercadoria, transações com mercadoria. A dúvida aqui, a gente sabe quando falamos de estoque, transações com mercadorias, poderia ser inventário periódico ou inventário permanente. Então, vocês já teriam que prestar atenção nos dados para a gente conseguir evoluir aqui com a questão. Então, o primeiro evento, dia 10, compra de mercadorias para revenda à vista no valor de 10 mil reais. Então, a gente tem a primeira aquisição, 10 mil reais. Além desse valor, foi pago 500 reais de frete. O que a gente tem que analisar aqui? Frete é um custo, é um gasto que a companhia teve. Agregará as compras, agregará o estoque da empresa? Sim. Qual que é o conceito que está por trás aqui? Seria o CPC 16, né? Todo sacrifício para que eu tenha o estoque pronto para ser revendido, deverá agregar o custo do estoque. Então, esses 500 reais também a gente já tem aqui que isso aqui agregará o estoque. Tudo bem? Então, vamos lá. E aí, a gente tem o segundo evento. Dia 16, venda de mercadorias para revenda à vista no valor de 7 mil. Aqui a gente tem o evento de receita. Como não falou nada, a quantidade vendida, a gente começa a analisar o seguinte nessa questão. Não vamos necessitar de ficha de estoque. Pelo visto, eu vou usar o inventário o quê? Periódico. Ok? Então, vamos lá. Devolução de 30% das vendas realizadas no dia 16 do 4, o cliente foi reembolsado em dinheiro no momento da devolução. Então, sabemos que houve uma devolução da venda. Aqui, então, a gente já pode pensar, desses 7 mil reais, parte dele foi devolvido. Temos uma devolução de venda. Já já a gente analisará, montaremos os cálculos aqui. Devolução de 50% da compra realizada. Com base nesses dados, eu falo o seguinte, Nesse mesmo mês, o saldo inicial em caixa, 11 mil reais, despesas administrativas, 160 reais, o estoque inicial de mercadorias para revenda, 12 mil reais, e o estoque final de mercadorias para revenda, 14 mil e 560. Ou seja, não deu nenhum dado unitário aqui. Feito isso, a gente já sabe. Vou utilizar o quê? Inventário periódico, que a gente vai usar aquela fórmula básica para descobrir o CMV, que é o estoque inicial mais compras menos o estoque final. Então, primeiro passo. Deparou com essa questão, preciso, já que a gente falou que eu preciso do estoque inicial mais compras. Então, primeiro passo é levantar, mensurar a compra efetiva do período. Então, vamos lá. Comprei por 10 mil, gastei 500 reais de frete. Então, a compra até esse momento é 10 mil e 500 reais. Porém, houve uma devolução de 5 mil reais, que seria o 50% da compra. Então, a gente tem uma compra líquida, uma compra efetiva aqui de 5 mil reais. Feito isso, a gente pode avançar na segunda etapa, que seria o quê? Apurar o CMV do período. Como que a gente apura? A fórmula básica, estoque inicial mais as compras menos o estoque final da empresa. Então, o estoque inicial fornecido no exercício, 10 mil reais. A compra efetiva, 5 mil e 500. Menos o estoque final de 14,560, a gente consegue encontrar aqui o CMV de 2.940. Ok? Vamos só retornar um pouquinho? Levantamos, então, compras, o estoque. O que a questão está pedindo? Assinarem o lucro líquido registrado em abril de 2018. Tomem cuidado. Normalmente aqui vem lucro líquido ou lucro bruto da empresa. E aí, aqui ele poderia alternar e ter uma pegadinha para vocês aqui. Tudo bem? Vamos lá. Então, se eu quero mensurar o lucro líquido da empresa, o que a gente tem? Receita inicial foi 7 mil, porém, houve uma devolução de 2.100. O que a gente teria aqui? Uma receita líquida de 4.900. Pessoal, aqui a gente mencionou DRE, começando pela receita bruta, mas é a fim da resolução desta questão. Não podemos esquecer, de acordo com o CPC 26, a DRE começa pela receita líquida, tá? Para fins de apresentação, a primeira linha da demonstração de resultado seria receita líquida. Então, vamos lá. Receita líquida, 4.900. O CMV apurado, 2.940. Então, a gente tem um resultado bruto de 1.960. Porém, é mencionado que a empresa já tinha uma despesa administrativa de 160 reais. Então, o resultado líquido dela com os dados que foram fornecidos, 1.800 reais. Aqui, a questão nesse ponto, a banca não exigiu muito de vocês no seguinte. O que ela poderia exigir aqui? Uma alternativa, então, a gente chegou aqui, alternativa 1.800 reais. Deixa eu voltar aqui. Poderia ter uma alternativa aqui, 1.960, que é o resultado bruto. E, normalmente, quando a gente fala com operações com mercadorias, a gente acaba sendo induzido a falar de resultado bruto. Ok? Mas o que ela está pedindo é resultado líquido. Porém, em nenhuma das alternativas teria o valor de resultado bruto. Aqui, para vocês se confundirem. Mas vocês poderão se deparar com esse cenário. Ela pede o resultado líquido e dá uma alternativa mostrando o resultado bruto da empresa também. Ok? Cuidado. Feito isso, aqui a gente tem as contabilizações, que não seria necessário. Mas, na dúvida, ficou em dúvida. O famoso razonete nos ajuda muito. Então, aqui a gente teria saldo inicial de caixa. O primeiro evento, que foi a aquisição de mercadorias, foi aqui. Tinha o saldo inicial de estoque, aquisição de 10 mil, contrapartida caixa, disponibilidades. Após isso, houve uma devolução. Desculpa, a gente incorreu também no gasto com frete de 500 reais. E também houve uma devolução de 5 mil reais, aqui, que a gente baixou, quando houve a devolução da compra. Pela venda, como ele mencionou, que foi uma venda à vista, reconhecemos a receita do período, versus a entrada no caixa. Tudo bem? Mas, aqui, para esta questão, a necessidade de razonete, aqui, ficou mais só para vocês terem evidências, tá? Não seria necessário ter o razonete nessa questão aqui. Tudo bem? Avançaremos para a próxima questão. Caso tenham dúvida, anotem, mandem aí no chat. O pessoal vai filtrar ela e, depois, a gente, no final, pode resolver com vocês, entender a dúvida de vocês aí, tá bom? Vamos lá. Então, a alternativa correta seria a alternativa B, 1.800 reais, como a gente já tinha mencionado. Na segunda questão que a gente selecionou aqui, seria uma questão referente à mutação do patrimônio líquido, ok? Questão simples, como que a gente poderia resolver, né? Então, começa assim. A empresa Exemplo SA apresentou, em 31 de dezembro de 2016, o total do patrimônio líquido no valor de 150 mil. Durante o ano de 2017, a empresa apresentou as seguintes movimentações no seu patrimônio líquido. Então, vamos lá. Aqui, como que a gente monta a questão? Começando pelo saldo inicial. Há necessidade de montar a DMPL? Não, porque o que a questão está exigindo é só o saldo do patrimônio e não o saldo de cada conta do patrimônio, tudo bem? Então, a gente vai fazer de uma forma resumida a mutação desse patrimônio. Uma forma simples. 150 mil é o saldo inicial que a gente tinha. E aí, aqui eu elenquei todos os eventos e a gente vai analisar os efeitos que ele tem no patrimônio líquido. Integralização de capital, ou seja, aumentar o capital da empresa ou aquele a integralizar foi integralizado. Então, o lançamento, provavelmente, débito de banco, crédito de PL. É algo que aumenta o patrimônio da empresa. Por isso, tem aqui adicionando no patrimônio. Segundo evento, incorporação de reservas ao capital. Ou seja, por exemplo, a empresa alocou a reserva de capital para o capital social. Que evento que é esse? Meramente uma transação entre contas do patrimônio. Reduziu uma conta, reserva de capital, por exemplo, e alocou em capital social. Efeito no patrimônio é nulo, ok? Efeito zero no total do patrimônio. Então, vamos lá. Próximo evento. Lucro líquido do período. 100 mil reais. Opa, lucro líquido afeta o PL. De que forma? Vamos relembrar. A gente encerra o resultado do exercício, traz todo o resultado do exercício para dentro do patrimônio líquido, certo? Então, isso aqui vai gerar um acréscimo de 100 mil inicialmente na conta lucros acumulados, ok? Que depois esse lucro será destinado. Lembrando que de acordo com a lei das S.A.s, a gente não pode ter saldo na conta reserva de lucro, mas inicialmente transita por ela. Vamos lá. Lucro do exercício. Destinação para a reserva legal. Destinação para a reserva legal. Qual que seria esse evento? A gente tirou da reserva legal, desculpa, tiramos de lucros acumulados e levamos para a reserva legal. Ambas contas de patrimônio líquido. Efeito zero. Destinação do lucro para a reserva de contingência. Novamente, contas de patrimônio líquido, ok? Sai de lucros acumulados, entra em reserva para a contingência. Efeito no total do patrimônio é zero. Foi troca de saldo entre linhas, ok? Destinação do lucro para dividendos obrigatórios. Tomem cuidado aqui nas questões. Se tiver dividendos obrigatórios, dividendos mínimos, esse dividendos vai afetar o PL. De que forma? Aqui ele vai reduzir o nosso patrimônio líquido. Por quê? Eu vou tirar de reserva de lucros acumulados e vou levar para uma conta de passivo chamada dividendos a pagar, dividendos mínimos a pagar. Tudo bem? Um cuidado que vocês têm que ter aqui, pessoal. Se tivesse o termo dividendos adicionais, esse dividendos adicionais, ele é uma conta de patrimônio líquido também. Logo, não traria efeito. Então, tome cuidado. O que vai reduzir o patrimônio, ou seja, aquele que produzirá um passivo na entidade, é apenas o dividendo mínimo ou o dividendo obrigatório. Tudo bem? Então, aqui, próximo evento. Então, destinação do lucro reduz o patrimônio líquido. Então, a gente tinha aqui, vamos lá, vamos retomar. 150 mil mais 10, 160, mais 100, 260 de patrimônio. Menos 20, a gente tem aqui 240 mil de patrimônio líquido até o momento. Aí vem essa questão, aquisição de ações da própria companhia. Acredito que no dia a dia, nas aulas de vocês, vocês escutaram isso também com o termo, ações em tesouraria. É o mesmo conceito, ou seja, a própria companhia está recomprando as suas ações. Com isso, o que ela está fazendo? Indiretamente, ela está reduzindo o patrimônio líquido. Por quê? Futuramente, a empresa vai analisar se isso, se essa ação vai cancelar a capital ou vai devolver. Mas, no primeiro momento, é como se tivesse diminuindo a conta capital social. Não diretamente na conta capital social. E sim, fazendo o quê? Criando uma redutora de PL. Então, essa conta, ações em tesouraria, que vai ser dentro do patrimônio líquido, porém, ela tem origem devedora, ou seja, redutora de patrimônio líquido. Então, o nosso saldo aqui, vai trazer um efeito negativo, reduzindo o patrimônio líquido. Logo, o saldo do patrimônio líquido após esses eventos seria de 235 mil. Alternativa, alternativa A aqui, tá bom? Bom, pessoal, até esse momento a gente resolvemos duas questões. Quem continuará com vocês será o professor Pedro Barros, tá ok? Eu vou resolver duas questões vinculadas ao balanço patrimonial. Então, esse assunto, ele é bastante recorrente nas provas do CRC, né? Também puderam, esse é um assunto que você normalmente começa a extra contabilidade por ele. Então, não tem uma estimativa precisa, mas certamente aí entre três e quatro questões do exame versarão sobre essa demonstração. E aí tem uma variedade de formas que a banca normalmente cobra esse assunto, ok? Então, a norma contábil que embasa a exposição ou essa demonstração é a NBCT G26, né? Ou seja, que trata aí da apresentação das demonstrações contábeis. É uma NBCT bastante importante porque não só do balanço haverá exposição, mas também tem lá a DMPL, tem DRE, tem DRA. A DFC tem um CPC específico e a DVA tem outro CPC específico, né? Então, o balanço patrimonial, pessoal, ele acaba sendo uma coisa aí extremamente relevante para ser, assim, estudado, tá bem? Então, nós selecionamos duas questões, né? Que vincula, é vinculada ao balanço patrimonial. A primeira questão que eu vou mostrar agora, ela é uma questão bastante, bastante mesmo recorrente no exame e qual que é a estrutura dessa questão? Geralmente, a banca vai dar para você uma série de contas contábeis dos mais variados tipos e vai te pedir para você montar o balanço patrimonial e responder quais são os saldos, por exemplo, do ativo circulante ou do ativo não circulante, ou passivo circulante, passivo não circulante, PL, né? Então, essa é uma questão muito mesmo recorrente. Sem dúvidas, vale a pena os candidatos olharem com carinho esse tipo de questionamento, esse tipo de anunciado, porque certamente haverá cobrança nesse sentido. Então, por exemplo, nessa questão temos o seguinte, em determinado período, a empresa de um casmo comercial apresentou a seguinte estrutura patrimonial. Então, nós temos lá quais contas contábeis? Temos capital social, temos fornecedores, temos caixa, temos empréstimos a pagar, temos lares a pagar, temos terrenos, temos duplicados a receber, banco, móveis, extensílios, estoques, veículos e edificações. Tudo bem? Então, olha só, pessoal, a estratégia para responder esse tipo de questão é, inicialmente, fazer o seguinte, é, inicialmente, você tentar classificar essas questões de acordo com a estrutura geral do balanço patrimonial, né? Ou seja, aquela estrutura de ativo circulante, ativo não circulante, passivo circulante, passivo não circulante e patrimônio líquido. Ok? É uma boa forma de você pensar a respeito desse tipo de questão. Então, olha só, o primeiro item capital social, pessoal, a gente poderia colocar no PL. Depois vem fornecedores e aí não tem nenhuma indicação clara sobre isso, então a gente pode colocar isso como um passivo circulante. Temos a conta caixa, que é um ativo circulante, temos aí empréstimos a pagar longo prazo, então uma conta de passivo não circulante, temos a conta de salários a pagar, que é um passivo circulante, temos terrenos que, fora qualquer outra indicação, fica no imobilizado, temos aí duplicados a receber novamente também, né? Se não tiver nenhuma indicação de tempo, nós podemos assumir que fica no ativo circulante. Temos a conta bancos, também no ativo circulante. Temos a conta móveis e utensílios, que fica, o que figura no imobilizado. A conta estoques também, novamente, pode ser ativo circulante ou não circulante, mas fora alguma indicação específica, é um ativo circulante. Temos a conta de veículo, que vem para o imobilizado. E a mesma coisa para a conta de edificações, ok? Então, ou seja, pessoal, a gente classificou cada uma das contas em grupo específico, certo? E aí, o que pede questão para ser específico? Com base nos dados anteriores, os valores do ativo circulante, passivo não circulante e PL são, respectivamente. Bom, então você já pegou o rol de contas, você ordenou, segundo a estrutura geral do balanço patrimonial. E aí, como ficaria esse balanço patrimonial, pessoal? Então, olha só. Conforme a nossa análise anterior, olha só. Então, caixa, banco, duplicata a receber e estoque figuraram no ativo circulante. Portanto, o total desse grupo ficou em R$ 304 mil. Não havia nada na conta realizada a longo prazo, que também é um grupo que pertence ao ativo não circulante. Não havia nada na conta de investimento, então aqui não tem nada, nada. Na conta imobilizada, nós tínhamos lá quatro contas contábeis que poderiam se enquadrar nesse grupo. Então, móveis, utensílios, edificações, veículos e terrenos. E o intangível também não tínhamos nada nesse caso. Então, o total do ativo não circulante ficou R$ 304 mil e o total do ativo não circulante ficou R$ 382 mil. Aí, no passivo não circulante, nós tínhamos duas contas. A conta fornecedores e a conta salários. Então, o total dava R$ 324 mil. Na conta do passivo não circulante, nós temos a única conta que é o empréstimo de longo prazo, perfeito? Então, o valor ficou R$ 100 mil. Está aqui. E no PELI, nós tínhamos apenas também uma única conta, que é o capital social, no valor de R$ 262 mil, que está aqui. Então, ativo batendo com o passivo mais PELI, ainda bem, senão a gente teria que repensar um pouco melhor aqui nas contas. E aí, o seguinte, pessoal, só voltando na pergunta, olha só, com vários dados anteriores, os valores do ativo circulante, passivo não circulante, patrimônio e redução. Então, olha só, pessoal, o ativo circulante tem qual valor? R$ 304 mil, perfeito? Bom, quando eu volto entre as alternativas, só pode ser a B ou a C, que ela começa com R$ 304. Aí, na sequência, tem R$ 100 mil, que é justamente esse mesmo valor do passivo não circulante, então aí você não consegue eliminar nem a B nem a C. E a alternativa C, é o perdão, e a última, o último item pedido, que é o PELI, nós achamos quem? Achamos R$ 262, certo? E aqui nós temos também R$ 262, então, ou seja, R$ 304 mil, R$ 100 mil e R$ 262, essa é a sequência que nós temos aí no balanço patrimonial, certo? Então, portanto, pessoal, a alternativa correta é a alternativa C, ok? Assim, aí, pessoal, acho que, claro que vocês percebem que é uma questão que foi bastante simples, né? Talvez, nessa próxima prova, eles possam mostrar mais contas, né? Para você classificar. É bom sempre ficar de olho em contas redutoras com PCLD. É bom também ficar de olho em duplicar as contadas, que é um passivo circulante, mas, anteriormente, você, algumas pessoas aprenderam como uma redutora do ativo. As contas de apreciação também é bom tomar cuidado, claro que a gente sabe que é uma redutora do ativo não circulante. Como o professor Regis disse há pouco, tem a conta ações em tesouraria, que é uma conta redutora do PL. Você pode ter também a conta ajuste de avaliação patrimonial, que não tem um saldo prévio, né? Pode ser uma condevedora ou credora, então tem que observar o saldo naquele momento. Então, é isso, pessoal. Em relação a essa questão 3, que versus o balanço patrimonial, nós tivemos essa disposição. Então, como eu disse anteriormente, é muito provável que essa conta, perdão, que é uma questão como essa apareça na prova. Uma ou duas questões exatamente como essa aqui. Vale a pena, então, olhar os exames anteriores, né? Fazer algum tipo de teste. Claro, unir o conhecimento que vocês adquiriram no curso de vocês também, sempre é importante, né? Bom, e prosseguindo, então, pessoal, temos a questão número 4, que também versus o balanço patrimonial. Aí é um estilo um pouquinho diferente de questão, mas, assim, também totalmente acessível ao que vocês tiveram durante o curso todo. Então, qual que é o enunciado, pessoal? Olha só. Os atos praticados pelos administradores ou donos da empresa, que afetam o PL, o patrimônio empresarial, são denominados fatos administrativos ou contábeis. Tais fatos geram transações que necessitam ser registradas por meio de lançamentos contábeis. Em determinado período, a empresa Madame Boahy apresentou alguns fatos contábeis. Então, olha só, pessoal, nós temos aí três fatos contábeis. Quais são? Entrada de capital inicial em dinheiro, no total de R$ 1.800,00. Aqui. Depois, depósito bancário, R$ 800,00. Depois, compra de estoque para revenda a prazo, R$ 600,00. Depois, pagamento de fornecedores com transferência bancária, R$ 600,00. E aumento de capital com terreno no valor de R$ 1.000,00. Então, na verdade, são cinco eventos que afetam o patrimônio. Bom, você poderia pensar em fazer essa questão com base em razonetes, também seria super bem-vindo. Mas olha só o que pergunta a questão. Com base nos dados anteriores, os valores de ativo, passivo e PL são respectivamente. Então, assim, como eu disse, você poderia ter abordado essa questão com base em razonetes. Também, você separa direitinho quais são os razonetes de ativo, de passivo e PL. E depois você poderia responder essa questão tranquilamente. Ou, aqui para fim de posição, a gente pensou em uma forma um pouco mais didática de trazer para vocês essa exposição. Que é fazer balanços sucessivos. Que é uma boa técnica de que você normalmente é inserido na contabilidade financeira a partir dessa técnica. Essa forma didática de você tentar fazer a contabilidade ter algum sentido para os iniciantes. Então, olha só como fica, pessoal. Então, primeiro evento. Entrada de capital inicial em dinheiro. R$ 1.800,00. Tudo bem? Então, o que você teve aqui, pessoal? Teve aumento do PL em R$ 1.800,00. E aí, a contrapartida foi caixa. Perfeito? Claro, não é comum você abrir uma empresa e colocar dinheiro no caixa diretamente. Mas é o que o enunciado, ele deixou implícito. Que foi essa a configuração que nós tivemos na situação. Então, nesse momento, você tem aqui um adepto aí, um ativo R$ 1.800,00, caixa. Crédito, capital social R$ 1.800,00. E a representação do balanço ficaria dessa forma que nós temos aqui nos slides, que vocês estão vendo. Bom, na sequência, nós tivemos o seguinte evento. Depósito bancário no valor de R$ 800,00. Tudo bem? Então, o que você teve, pessoal? Basicamente, uma transferência entre contas do próprio ativo. Ou seja, você creditou aí o caixa e debitou as contas bancárias no valor de R$ 800,00. Tudo bem? Então, ou seja, não houve nenhuma alteração no tamanho do ativo e tampouco uma alteração no tamanho do patrimônio. Perfeito? Então, a gente tem aí essa alteração nesse ponto. Então, na sequência, pessoal, nós tivemos o seguinte, compra de estoque para revenda a prazo, no valor de R$ 600,00. Bom, então o que você teve, pessoal? Se você fizesse por diário ou por razonete, você teria um débito no estoque, no valor de R$ 600,00. E a contrapartida é um passivo, em função de você ter comprado alguma coisa a prazo. Tudo bem? Então, nós temos aqui esse efeito, certo? Essas duas modificações. Na sequência, nós temos a pagamento de fornecedores, transferência bancária, no valor de R$ 200,00. Então, pessoal, é o seguinte, nós tivemos uma redução do passivo, ou seja, nós debitamos o passivo em R$ 200,00. E qual foi a contrapartida? Aí, foi uma redução também no saldo da conta bancária. Então, você debitou um passivo em R$ 200,00 e creditou um ativo também em R$ 200,00. Então, ou seja, o saldo bancário caiu para R$ 600,00 e os fornecedores caiu para R$ 400,00. E o último evento contábil, pessoal, foi aumento de capital com o terreno. Então, ou seja, nós tivemos aí a apresentação também de um item no ativo não circulante, certo? Ou seja, o terreno aumentou aqui o tamanho do nosso ativo, o ativo não circulante, no caso. E também houve aqui um aumento do capital social por meio desse aumento de recursos, tudo bem? Então, olha só, qual era a pergunta mesmo, pessoal? Então, a gente vai voltar rapidamente aqui no slide inicial, só para a gente... Então, olha só, com vários dados anteriores, os valores do ativo, passivo e PL são respectivamente. Então, é o seguinte, pessoal, aqui nós fizemos em milhares de reais, né, para ficar mais fácil de resolver. Olha só, pessoal, então é o seguinte, ó. A gente viu que o ativo total ficou em R$ 3.200.000, o passivo ficou em R$ 400.000 e o PL ficou em R$ 2.800.000, também. Então, a gente fez em milhares só para ficar mais fácil de apresentar os números. Então, a alternativa que corresponde, pessoal, a essa configuração do balanço foi a alternativa A, tudo bem? Então, certamente, pessoal, acho que vale a pena vocês olhar com atenção esse tipo de questão, porque eu diria que são pontos aí que vocês certamente poderão ganhar sem tanta dificuldade, né? Claro que nada é tão simples assim, mas vocês conseguem certamente fazer. E na sequência, nós teremos mais questões. Agora, eu vou chamar o professor Ahmed, Ahmed Katibe, que vai prosseguir com a exposição. O professor Ahmed, ele é um cara especialista em normas internacionais. É um cara também que mede bastante com a apagação de empresas e assuntos correlatos. Então, ele certamente vai estar apto aí a continuar com vocês na exposição dessas questões. Boa sorte, Ahmed. Obrigado, Pedro. Bem, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a esse fórum tão importante aí de resolução de questões. Minha missão aqui é resolver as três próximas questões e, sem mais delongas, vamos direto ao ponto. A primeira questão trata da demonstração do resultado do exercício. Mais uma vez, uma questão envolvendo estrutura das demonstrações. Minha sugestão para questões de tiro curto, assim, mais objetivas, é que vocês façam uma leitura panorâmica, um voo rasante primeiro na questão, identificando o que de fato o examinador está pedindo. Então, vamos dar uma lida bem rápida para a gente identificar o que de fato estão querendo nesse texto. Bem, a empresa Exemplo Limitada adquiriu para revenda de mercadorias no valor de 10 mil reais em maio de 17. Os impostos recuperáveis sobre a compra perfazem um total de 1.200. Bom, essa informação é bastante relevante e a gente já vai circular. Todas as mercadorias foram vendidas no mesmo período, ou seja, em maio de 17, pelo valor de 22 mil reais. Seria também uma informação relevante para nós aqui. Os impostos sobre as vendas de maio foram de 2.600. As comissões e fretes sobre vendas de maio de 17 foram no valor de mil reais. Também é uma informação relevante. Bom, vamos entender o que ele está querendo. Ao elaborar a demonstração do resultado do período, bom, o lucro bruto apresentado é D. Então, é importante observar, assim como o próprio professor Regis já comentou, que essas questões envolvendo estrutura das demonstrações são recorrentes. Caem quase todos os exames, a gente percebe duas ou três questões envolvendo o DRE, duas ou três questões envolvendo o balanço patrimonial. E essa especificamente traz conceitos sutis, mas que são pertinentes. Então, note aqui que a lei 6.404, em seu artigo 187, estabelece, diz lá, que a demonstração do resultado do exercício discriminará. E seus incisos 1 e 2, ou primeiro e segundo, trazem exatamente a estrutura da peça. Então, no primeiro inciso do artigo 187, ele diz, receita bruta, receita bruta de serviços ou de vendas, e continua, receita bruta de serviços ou de vendas, abatimento, devoluções e outros descontos. No inciso segundo, ele diz, a receita líquida, o custo da mercadoria vendida, o custo do produto vendido ou o custo do serviço prestado, e o lucro bruto, que é exatamente o que a gente busca nessa questão. Importante mencionar, assim como o professor Regis novamente disse, que no CPC 26, a apresentação das demonstrações contábeis, a estrutura é um pouquinho diferente. Logo no início, na cabeça da conta, na apresentação da peça, diz respeito à receita operacional líquida. Para resolver esse tipo de conflito, as empresas costumam publicar notas explicativas. Então, todas as empresas de capital aberto começam na estrutura da DRE pela receita operacional líquida. Então, é importante que vocês saibam essa diferença, apesar de ser sutil, apesar de vocês já terem estudado isso com bastante propriedade, que identifiquem isso. Porque nessa questão, ele coloca um item que não está nesse rodo do inciso primeiro e segundo, que é justamente esse item aqui, das comissões e fretes sobre vendas, no valor de R$ 1.000. Bem, como é que a gente resolve essa questão? Então, o valor líquido do estoque, no caso da compra, foi de R$ 8.800, e não de R$ 10.000, pois esses R$ 1.200 serão realocados lá no ativo, no ativo circulante, ou no ativo não circulante, a depender aí do ciclo operacional. Então, são recuperáveis, vão ser recuperáveis, talvez, numa próxima operação. Então, isso é importante que vocês destaquem. A receita líquida, então, a nossa receita operacional líquida, eu vou desenhar uma estrutura aqui para nós, seguindo a R$ 6.404, Então, nós temos receita bruta, receita bruta, de R$ 10.000, não é? Os impostos recuperáveis, nesse momento, essas deduções, elas sairão dessa rubrica, dessa linha, de R$ 1.200, e a gente tem essa primeira linha, de receita operacional, ou melhor, perdão, receita bruta de R$ 22.000, tá legal? Perdão, vou apagar aqui rapidamente. Receita bruta de R$ 22.000, tá aqui, R$ 22.000, tá? Com essas deduções de R$ 2.600, chegando numa receita operacional líquida de R$ 19.400. Bom, percebam que essa é a primeira linha que está apresentada lá no CPC 26 R1, tá? Então, a partir daqui é que as empresas começam a divulgar suas informações. Bem, R$ 19.400 é a nossa receita líquida, as comissões e fretes, percebam, elas não entram na próxima linha, que é do custo, do custo do produto vendido ou da mercadoria vendida, que também foi dado para nós, tá? Que é de R$ 8.800, R$ 8.800, já líquido, como eu disse, dos impostos recuperáveis. Então, o que o examinador pediu é justamente essa linha, do lucro bruto. Então, percebam que para dificultar um pouco a questão, é que ele colocou a informação de despesa de vendas, né? De outras despesas que não são alocadas no custo, tá? Então, o nosso lucro bruto aqui, ele acaba sendo mais simples do que isso, né? Muito mais tranquilo do que isso. Então, prestem atenção apenas nesse item de R$ 1.200, que talvez seja o dificultômetro nessa questão, tá? Então, o lucro bruto, né? É igual a receita bruta menos imposto de venda. Menos devoluções, abatimentos, ajustes ao valor presente, tá legal? Custo da mercadoria vendida. Tudo isso, a exceção do ajuste ao valor presente, tá? A exceção do ajuste ao valor presente, tá contido naquele artigo que inicialmente eu desenhei para vocês, que é o 187 da 6404. Portanto, nós temos 19 mil de receita líquida, 19.400 de receita líquida, menos o custo da mercadoria vendida, totalizando aí um lucro bruto de 10.600, tá? De alternativa C. Então, o único dificultômetro aqui, na verdade, é essa alocação de mil reais, tá? De despesa, tá? De despesa que não entra no cômputo do nosso lucro bruto, tá legal? Então, prestem bastante atenção, apesar de ser sutil, apesar de ser de memorização, de estrutura, é importante que vocês saibam que o exame de suficiência, há algum tempo, vem cobrando quase que a literalidade, né, do entendimento, tanto do CPCs, né, dos pronunciamentos contábeis ou NBCTGs, das normas contábeis, quanto da lei, né, da 6404, que é o nosso ordenamento legal, né, e que todos devem conhecer com bastante propriedade. Então, a alternativa correta aqui é a alternativa C. Bem, a próxima questão é um tema também recorrente, né, sabiamente eles reconhecem que os alunos possuem uma certa dificuldade, em relação até mesmo à terminologia que é utilizada, que são as perdas esperadas pelo crédito de liquidação duvidosa. Bom, de novo, vamos fazer uma leitura panorâmica, né, rasante aqui da questão para identificar o que ele está pedindo. Então, os seguintes saldos em duplicatas a receber e perdas estimadas, eu já grifo aqui estimadas, tá legal? Porque o nome correto é esperada, tá, a partir aí do nosso CPC 48, que entrou em vigência em janeiro deste ano, tá, perdas, mas isso não compromete em nada a resolução da questão, o intuito do examinador é justamente entender se você consegue identificar a essência dessa perda estimada ou dessa perda esperada, constava um ativo circulante no balanço de uma sociedade anônima. Bom, então tá lá, cliente A, 10 mil reais de duplicatas a receber e uma perda esperada de 200, tá, uma expectativa aí de não receber na ordem de 200 já registrada, tá, cliente B, duplicatas a receber ou contas a receber de 30 mil com a perda esperada ou perda estimada, como o examinador colocou, de 1.500. Isso significa dizer, né, que essas perdas estimadas ou perdas esperadas já estão contabilizadas como contas redutoras do ativo, tá. Bom, se são contas redutoras do ativo, elas estão creditando o ativo, nesse caso, nosso ativo circulante, tá, e debitando demonstração do resultado, tá. Bem, sabe-se que, continuando o texto, sabe-se que após esgotadas diversas tentativas de cobrança sem sucesso, inclusive utilizando-se de meios judiciais, o departamento jurídico informou o departamento contábil, né, forneceu essa evidência, né, de que havia evidências significativas e objetivas que o cliente B, esse sujeito aqui, tá, não pagaria a dívida de 30 mil. Considerando-se somente as informações apresentadas e que os relatórios contábil financeiros devem representar fidedignamente a realidade econômica da entidade, tá, então isso aqui é uma característica qualitativa da informação contábil, tá, presente lá no nosso CPC 00, entre aspas, né, de estrutura conceitual para elaboração das peças contábeis, assinale o valor da perda em corrida com o cliente B, que a sociedade anônima deveria reconhecer no resultado, isto é, qual baixa, né, qual desreconhecimento ela deveria fazer, tá. Bom, partindo para a resolução, nós temos o seguinte, né, o saldo de estimativa de perda, né, ou de perda esperada, ou de perda estimada, era de 1.500, como o próprio, como o próprio examinador informou. A empresa, no final do exercício, concluiu que não iria receber, tá, o crédito total de 30 mil, que já estava líquido, desses 1.500. Então, nesse sentido, o lançamento contábil, ele é feito da seguinte forma, né, a baixa ao resultado, ela é feita pelo líquido, do custo aqui, no caso, do cliente a receber, líquido dessa perda estimada, portanto, 28.500 seria o efeito líquido, haja vista que os 1.500 já estavam na demonstração do resultado do exercício. Então, indo para as nossas alternativas, né, a alternativa correta seria, novamente, a C. Então, o que ele tenta fazer aqui no enunciado, né, nas alternativas? Colocar somente a baixa, tá, a perda esperada com crédito de liquidação duvidosa, né, ele tenta colocar o valor bruto, né, do contas a receber, né, do contas a receber, e numa tentativa desesperada de te enganar, ele coloca aqui também, né, a soma do cliente a mais b, né, das perdas esperadas do cliente a mais b, né. Então, perceba que não é uma questão bastante difícil, assim, é uma questão que exige apenas, né, que você faça uma leitura, entenda o que o examinador está pedindo e marque o xzinho aqui na alternativa correta. Então, lembrando, né, é importante destacar os conceitos, né, por mais pormenorizados, né, específicos que sejam, né, aqui nós estamos falando de perdas estimadas, de perdas esperadas, não estamos falando de provisão para devedores duvidosos, tá, não estamos falando de provisão para clientes insolventes, de clientes duvidosos, percebam que o cliente não é duvidoso, tá, há uma expectativa de perda com créditos considerados insolventes, né, ou de cuja liquidação seja duvidosa. Então, o conceito é importante, tá, em empresas não financeiras, este item redutor do ativo se chama perda esperada ou perda estimada, e não provisão para devedores duvidosos. Lembrando que provisão é um passivo com valor de data incerta, então, por aí, você já vê que não é um ativo, tá, então, conceito importante que vai te ajudar em outras questões. Bem, próxima questão trata de um tema que pode ser complicado, né, às vezes, mas também pode ser facilitado, né, que é o lucro não realizado, né, os temas aí envolvendo consolidação de balanço, eliminações entre partes, né, do mesmo grupo, enfim. É um tema que pode ser, pode derivar daí uma questão difícil, mas não foi o caso, tá, essa questão é de resolução bastante tranquila. Então, de novo, fazer uma leitura rasante aqui, não é? A companhia Alfa realizou a venda de produtos para a sua controladora, tá, então, vamos colocar aqui já essas informações. Então, a Alfa realizou uma venda aqui de produtos para a sua controladora, tá, controladora. Pois bem, gerando um custo de venda de 530, tá, Então, o custo aqui, né, o custo do produto vendido é igual a 530, tá, 530 mil. No final do exercício, remanecia, isto é, o saldo residual da controladora, né, era de 50% dessas mercadorias adquiridas, tá, o saldo residual da controladora era de 50%, tá. Bom, o valor de ajuste referente ao lucro não realizado, então, prestem bastante atenção, né, nessa expressão, lucro não realizado para fins de cálculo de equivalência patrimonial é de. Bom, nesse sentido, é importante, mais uma vez, que vocês tenham em mente que a questão, ela cobra múltiplos pronunciamentos, não é? O CPC 36 é um deles de consolidação, o CPC 18, que trata do método de equivalência patrimonial, e também o ICPC 09. Então, é necessário que você tenha o bom entendimento aí desses três pronunciamentos conjugados, tá, e dessa interpretação aqui conjugada, tá. Como eu disse, ele não dificultou muito, tá, então, ele simplesmente colocou uma questão de você tinha um residual, tá, e parte desse residual é considerado o nosso lucro não realizado, isto é, ele não realizou para terceiros, tá, então, sempre que tiver essa questão de lucro não realizado, é porque ele não externalizou essa venda, ele ainda continua dentro do conglomerado econômico. Bem, então, o lucro obtido, né, acaba sendo de 600 mil, menos os 530, que foi o custo lá da controlada, tá, custo da mercadoria, ou custo do produto vendido, como queiram. No final do produto, no final do período, a empresa compradora, tá, isto é, a controladora, mantinha em estoque metade das mercadorias, então, se ele comprou por 600, né, metade, né, 50%, como o enunciado diz, ficou ali dentro do conglomerado econômico, para fins de cálculo de equivalência, de consolidação, né, para fins de identificar o que deve ser eliminado entre companhias, né, do mesmo grupo, a gente tem que pensar que esse lucro não realizado, que é justamente a diferença de 70 mil, seria a metade, né, que são 50 mil não realizados, né, não realizados com terceiros. Então, para a gente, voltando aqui para o enunciado, para a gente entender o valor referente ao ajuste que deve ser feito na consolidação dessa empresa, tá, controladora, com a alfa, basta a gente pegar o saldo residual de 70 mil, né, e multiplicar pelo percentual que ficou internalizado, que é de 50%, tá, 50%, tá, e a gente vai chegar aqui na alternativa, mais uma vez, na alternativa C, tá, então não é uma questão muito difícil, ela pode se tornar difícil, mas a gente tem percebido que o tema consolidação de demonstrações, lucro não realizado, equivalência patrimonial entre empresas do mesmo conglomerado, é um tema recorrente, não cai com tanta frequência assim, e quando cai, cai nesse estilo mais tranquilo, né, de identificar aqui o conceito que está por detrás da demanda aqui do examinador, tá legal? Bem, essa era a minha parte, vou chamar a professora Juliana, professora Juliana, nossa professora de contabilidade gerencial, de custos, enfim, que vai dar continuidade aqui às questões, espero que vocês aproveitem ao máximo essa grande oportunidade, mandem suas perguntas para que nós possamos resolver aí ao final do dia. Olá pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos aí às nossas aulas aí de resolução das questões do CFC, eu fui incumbida de resolver questões a respeito dos custos, certo? A gente tem sempre que lembrar a seguinte situação, que quando a gente fala de custos, nós temos custos societários, que são aqueles custos que aparecem nas demonstrações financeiras, né, das empresas, e também nós temos aqueles custos que são calculados, que são elaborados por meio da técnica da contabilidade gerencial. E para evidenciar todo esse cenário, tanto dos custos para a contabilidade societária, como os custos para a contabilidade gerencial, nós selecionamos duas questões para resolver essas pendências. Muito bem, então a gente vai começar aqui resolvendo as nossas questões por meio do custeio à absorção. O que a gente tem observado aí ao longo do tempo com relação a essas aplicações de custos é que o CFC, ele está muito interessado em saber exatamente os conceitos, né, custos, a gente sempre pensa que tem que fazer um monte de conta, fazer um monte de apropriação, encontrar um monte de percentual, e de fato a gente tem que fazer isso. Só que, para você poder fazer todas essas aplicações práticas a respeito dos custos, você precisa entender os conceitos. Essa questão aqui que a gente tem a respeito do custeio por absorção, é uma questão muito interessante, que aborda não só o tema do custeio por absorção, mas ele traz um elemento diferente a mais, que é a questão do subproduto. Então, eu vou ler a questão aqui para você e vou pedir para você me acompanhar nessa leitura. Uma entidade produz, utilizando a mesma matéria-prima, os produtos tipo A, tipo B e tipo C. Essa entidade apresentou, em maio de 2018, os seguintes dados relacionados à produção. Tipo A, tem 20 quilos de matéria-prima processada, quantidade líquida produzida, 12 quilos, e 8 quilos de rejeito. O tipo B, tem matéria-prima processada, 40 quilos, 30 quilos líquidos processados, e 10 quilos de rejeito. O tipo C, 60 quilos de matéria-prima processada, 54 quilos de matéria-prima líquida, e por fim, 6 quilos de rejeito. Muito bem. Os custos da matéria-prima processada foram de R$ 1.200,00. Os custos indiretos de produção foram de R$ 960,00. O rejeito gerado na produção é considerado um subproduto, sendo comercializado ao valor líquido de R$ 1,00 por quilo. A entidade rateia os custos indiretos com base na quantidade líquida produzida, considerando-se apenas as informações apresentadas o custo unitário por quilo de cada produto da entidade no período foi. Muito bem. Então, aqui, a gente já sabe a respeito do que ele está querendo saber. Ele quer exatamente o custo por quilo de produto processado. Já sabemos que a sistemática para fazer essa apuração de custos é o custeio por absorção. Então, venha comigo. Custeio. O que significa essa palavra para a contabilidade de custos? É a forma na qual nós vamos apropriar os custos do período. Muito bem. E a absorção? Custeio para absorção? Ora, é a metodologia de custos, é a metodologia de apropriação dos custos para a contabilidade societária. Muito bem. O que quer dizer custeio por absorção? Ora, a sistemática do custeio por absorção fala para a gente o seguinte, todos os custos precisam ser apropriados aos produtos durante determinado período. Quais são todos os custos? A gente sabe que os custos são divididos em custos diretos e custos indiretos de fabricação. Os custos diretos são aqueles custos objetivos aos produtos. São aqueles custos que a gente não tem dúvida. O clássico é sempre a matéria-prima. Então, eu sei exatamente quanto cada produto consome de custo direto. Mas o nosso outro problema são os custos indiretos de fabricação, que são aqueles custos incorridos na produção. A gente não tem como produzir sem os custos indiretos, mas nós não conseguimos dizer de forma objetiva, assim como os custos diretos, como esses custos serão apropriados aos produtos. Então, para resolver esse problema do custeio indireto, a gente aplica o critério de rateio. O que seria esse critério de rateio? É a forma com que a empresa define como esses custos indiretos de fabricação serão apropriados aos produtos. Então, cada empresa tem essa sistemática de custeio, de apropriação. Cada empresa cria o seu critério de rateio para fazer essa apropriação de custos. Então, muito bem. Então, a gente já sabe os conceitos iniciais aqui da nossa questão para a gente poder começar a iniciar as apropriações. Muito bem. O que a gente sabe aqui da nossa questão? Então, a gente sabe que os custos diretos são da ordem de R$ 1.200,00. Está aqui. A gente sabe também que para esses R$ 1.200,00 de valor de custo, nós temos toda a quantidade de material que foi iniciado, que foi processado lá no início do período. Então, o que a gente tem? A gente tem a seguinte situação. Que matéria-prima para A foi de 20 quilos? Total de matéria-prima para B foi um total de 40 quilos. E o total de matéria-prima para C foi um total de 60 quilos. Então, nós temos a seguinte situação. R$ 1.200,00 de custos totais para a soma de todos esses quilos para o produto A, para o produto B e para o produto C. De modo que R$ 1.200,00 estão para 120 quilos de matéria-prima. E aí, como é que a gente sabe o custo? Ora, é só eu pegar a quantidade de quilos e dividir pelo valor total e chegar exatamente nos R$ 10,00 de custos diretos para o tipo A, para o tipo B e para o tipo C. Então, a gente já sabe o custo unitário direto de cada um dos nossos produtos. Em seguida, o nosso desafio é apropriar os R$ 960,00, que são os custos indiretos de fabricação para os nossos produtos. Acabei de falar para você que o conceito do custo indireto não permite com que nós façamos essa apropriação de forma objetiva, assim como os custos diretos. Então, a empresa precisa determinar o critério com o qual nós vamos fazer essa apropriação. E aí, ela fala para a gente, olha, essa apropriação vai ser feita em função da quantidade líquida de material processado para cada um dos nossos produtos. Ora, eu já tenho essas informações também, ele apresenta para a gente lá na planilha inicial, certo? Então, está aqui, o tipo A consome 12 quilos. Ao final do processo, ele tem dos 20 quilos iniciais, 12 quilos de matéria-prima processado líquido. Para o produto B, são 30 quilos líquidos. E para o produto C, 54 quilos líquidos. Muito bem, já sei o custo indireto total do período e também já sei a quantidade líquida processada desse material. O que eu vou fazer? Vou proceder com a apropriação. Então, eu vou pegar os R$ 960,00 de custos indiretos, vou dividir pela quantidade líquida processada e vou encontrar o custo indireto de fabricação unitário. E, neste caso, também vai ser de 10 quilos, assim como lá no custo direto. Então, a gente já tem algumas informações aqui a respeito da composição dos custos dos nossos produtos. Nós sabemos que o custo direto unitário de A, B e C é de R$ 10,00. E já sabemos também que o custo indireto de fabricação apropriado em função do critério definido, que é a quantidade líquida de materiais, também é representativo de R$ 10,00 para A, B e C. Muito bem, então acompanha aqui comigo. Depois que a gente tem essa composição, esses números unitários, o que a gente vai fazer? A gente vai levar isso para os nossos produtos, o tipo A, o tipo B e o tipo C. Como é que a gente vai fazer isso? Olha aqui na planilha. Então, nós temos R$ 10,00 de custo direto, 20 quilos de material processado, R$ 200,00 de custo direto para o produto tipo A. Muito bem, para o tipo B, R$ 10,00 de custo direto unitário, 40 quilos lá no início do processo, R$ 400,00 de custos diretos. Produto tipo C, R$ 10,00 de custos diretos, 60 quilos, R$ 600,00. Já apropriamos os custos diretos a cada um dos nossos produtos. Agora, a gente vai fazer o mesmo procedimento de apropriação, mas para os custos indiretos, que também são de R$ 10,00 unitariamente. Então, a gente tem R$ 10,00 de custo indireto para A, num total de 12 quilos líquidos processados. Então, a gente está falando de R$ 120,00 de custo indireto para o produto tipo A. Depois, R$ 10,00 de custo indireto para cada unidade de B, para cada quilo processado líquido de B, vezes 30 quilos líquidos. Nós estamos falando de um montante de R$ 300,00. E, por fim, nós temos aí o tipo C, que também carregou a carga de R$ 10,00 unitário para 54 quilos líquidos. Nós estamos falando de um montante de R$ 540,00. Neste momento, nós já temos a apropriação dos nossos custos por meio do custeio por absorção, que nada mais é que a soma dos custos diretos mais os custos indiretos de fabricação, custo total dos nossos produtos. O custo total, então, do produto A é R$ 320,00. O custo total do produto B é de R$ 700,00. E o custo total do produto C é de R$ 1.140,00. E aí vem o tratamento do rejeito. O que ele fala para a gente lá no início do exercício? Ele fala o seguinte, que tipo A, tipo B e tipo C são produtos elaborados por meio da mesma matéria-prima. Isso significa que a única coisa que diferencia A, B e C é a quantidade consumida aí dentro do processo produtivo. Muito bem, o que mais que ele fala para a gente? Que desse processo dessa matéria-prima, além de ter o produto tipo A, tipo B e tipo C, a gente ainda tem a geração de um rejeito. Então, como é que eu enquadro isso dentro da contabilidade de custos? Ora, a gente tem que lembrar que o produto tipo A, tipo B e tipo C são produtos produzidos conjuntamente. São coprodutos, são os produtos principais da empresa. E o que é o rejeito nessa sistemática, nesse processo todo? Ora, o rejeito, neste momento, ele é entendido como um subproduto. E o que significa isso para a contabilidade de custos? Ora, o subproduto é aquele produto onde ele é gerado dentro de um processo produtivo de forma involuntária ou voluntária e a empresa estoca esse produto. A empresa controla a geração desse subproduto. E a empresa tem mercado de venda para este subproduto. Então, o que a gente faz com isso? A contabilidade de custos fala para a gente, olha, você vai pegar o valor da venda deste subproduto, valor líquido, o que é o valor líquido? É o valor da venda menos todas as despesas necessárias para que aquela venda ocorresse e você vai pegar o resultado disso e vai diminuir no valor do custo do produto naquele período. Então, é essa a sistemática aqui da questão. Então, é isso que a gente tinha que fazer com o rejeito. Eu teria que achar o custo total dos nossos produtos por meio da absorção, custo direto mais custo indireto, custo total do produto. E o rejeito nada mais é do que, com a venda desse rejeito pelo valor líquido, eu entro com esse valor líquido reduzindo o custo gerado no período. E só depois disso eu teria o custo unitário dos nossos produtos. Acompanha comigo aqui na planilha. Então, a gente já sabe que os custos totais, 320 para A, 700 para B e 1140 para C. E aí, pessoal, o que que acontece? Nós temos aqui que para cada um dos produtos foram gerados rejeitos. Então, nós temos 8 quilos de rejeito para o tipo A, nós temos 10 quilos de rejeito para o tipo B e nós temos 6 quilos de rejeito para o tipo C. Cada quilo de rejeito foi vendido e a empresa colocou líquido no bolso, 1 real. Então, a gente vai pegar esse 1 real e vai multiplicar pela quantidade de quilos rejeitados. Então, o tipo A vai ter um rejeito de 8 reais, o tipo B vai ter um rejeito de 10 reais e o tipo C vai ter um rejeito de 6 reais. Vou pegar esses valores e vou reduzir do custo total do produto. Então, o custo do produto tipo A, que era de 320 reais, menos a venda líquida do subproduto, também gerado para o tipo A, nós temos que é 312 reais. O tipo B, que tinha um custo de 700 reais, menos a venda líquida do rejeito por 10 reais, fica com um custo total de 690 reais. E o tipo C, da mesma forma, 1.140 menos os 6 reais gerado pela venda líquida do rejeito, passou a ser 1.134. A partir disso, eu já sei o custo do produto do período. E a partir disso, eu consigo determinar qual é o custo unitário. Vou pegar o custo total do tipo A, no caso 312 reais, e vou dividir pela quantidade processada líquida. Ou seja, de tudo que eu iniciei lá no processo para o tipo A, o que de fato virou produto acabado? 12 quilos. E aí eu chego em 26 reais, custo unitário do produto tipo A. Para o tipo B, a mesma situação. Eu tenho 690 de custos, do total de matéria-prima processada, eu consegui fazer 30 quilos líquidos de produtos acabados, eu tenho 23 reais de custos de produtos unitários do tipo B. Em seguida, o tipo C, 1.134 reais, que é o total de custo apurado no período para este produto, dividido pela quantidade líquida de produtos processados, que são os produtos acabados, para a gente chegar aqui nos 21 reais, custo do produto unitário tipo C. Portanto, depois de todas essas apropriações e aplicação do conceito a respeito de custeio por absorção, a gente chega à conclusão de que a resposta correta está na letra A. Certo? Em seguida, nós vamos fazer a resolução de uma questão com relação à contabilidade gerencial. Contabilidade gerencial, assim como a contabilidade de custos, também tem muitas questões aí dentro do exame, em torno de 6, 7 questões, todos os exames. E aí, a gente sempre acha interessante que você conheça aí os conceitos iniciais, né? E é justamente por isso que a gente fez a escolha dessa questão. Essa é uma questão aparentemente bem simples, mas que envolve uma série de conceitos a respeito de contabilidade gerencial. Vou pedir para você acompanhar a leitura comigo aqui no slide. Considere os seguintes dados da empresa Liberate S.A. Quantidade vendida, 258 unidades. Custos e despesas variáveis, 350 reais por unidade. Custos e despesas fixos, 56 mil por mês. Preço de venda, 600 reais por unidade. A margem de segurança operacional em unidades é D. Então, veja que essa é uma questão que traz poucos dados, né? Poucos números, números pequenos, enfim. Mas que exige uma série de conceitos a respeito de contabilidade gerencial. Como é que eu chego lá na margem de segurança operacional? Ora, para você chegar lá na margem de segurança operacional, que é o último passo da contabilidade gerencial, primeiro você precisa saber calcular a margem de contribuição. Se você não calcular a margem de contribuição, você não consegue chegar lá na margem de segurança operacional da empresa. Então, a gente começa falando para você a respeito justamente desse conceito de margem de contribuição. Então, o que é a margem de contribuição? Ora, a margem de contribuição é o quanto cada produto contribui na empresa para o pagamento de tudo aquilo que é fixo. Então, quando eu penso em contabilidade gerencial, a primeira coisa que me vem à cabeça é que aquela sistemática de somar custos diretos e indiretos ficou lá na absorção. E que aqui na contabilidade gerencial, o universo se preocupa exatamente com tudo aquilo que é variável. E aí, é variável tanto do ponto de vista de custos, como do ponto de vista de despesas. A contabilidade gerencial, ela tenta resolver de alguma forma o problema da apropriação dos custos indiretos. Ela fala, olha, tudo que você não tem certeza, deixa para depois. A gente vai deduzir tudo no final. Vamos nos preocupar com aquilo que de fato conhecemos, com aquilo que de fato temos certeza, que são os custos variáveis no momento da produção e as despesas variáveis no momento da venda. Então, eu só consigo apurar o primeiro passo dessa questão se eu souber calcular de fato a margem de contribuição. Então, eu começo lá com o preço de venda, vou deduzir tudo que é variável do ponto de vista de custo, depois de despesa e só aí eu consigo descobrir de fato quanto cada produto contribui para o pagamento de tudo aquilo que é fixo dentro da empresa. E aí, é custo fixo e também despesas fixas. Então, depois que a gente sabe dessa aplicação do cálculo de fato, desses conceitos a respeito da margem de contribuição, a gente precisa calcular um outro evento aí dentro da contabilidade gerencial, que é o ponto de equilíbrio. Então, depois que eu sei a margem, o próximo passo para eu chegar lá na margem de segurança operacional é fazer a aplicação do conceito e também do cálculo, claro, do ponto de equilíbrio. Todas as vezes que você precisar resolver uma questão de ponto de equilíbrio, onde não há definição de qual ponto de equilíbrio se trata, e a gente tem que lembrar que são três, ponto de equilíbrio econômico, ponto de equilíbrio financeiro e o ponto de equilíbrio contábil. A questão sempre se refere ao contábil, sempre. Então, se falou de ponto de equilíbrio e não fez referência ao econômico, ao financeiro, certamente é o ponto de equilíbrio contábil. E como é que a gente acha, para que serve, né? Antes da gente falar como é que a gente acha, para que serve o ponto de equilíbrio contábil? Ele serve para a empresa saber qual é o mínimo de produtos que ela precisa fabricar e vender para que ela atinja o ponto zero. É claro que ninguém, nenhuma empresa trabalha para atingir esse ponto zero, mas ela precisa saber qual é esse mínimo. Porque até atingir esse ponto de equilíbrio, a empresa está em prejuízo. Quando ela passa esse ponto de equilíbrio e vende uma unidade a mais, ela já está tendo lucro. Então, o ponto de equilíbrio serve para a empresa gerenciar as suas operações, gerenciar as suas vendas. Ela precisa saber qual é o mínimo que ela precisa fazer aí durante determinado período para poder manter as suas contas, para poder seguir aí com seus negócios, certo? Então, como é que a gente calcula o ponto de equilíbrio contábil? Tudo que a empresa tem de fixo, seja custo ou seja despesa, e eu vou dividir pela margem de contribuição unitária. Por isso que eu preciso calcular a margem antes, para eu saber exatamente quantas unidades eu preciso fabricar e vender para atingir esse ponto de equilíbrio. E só depois que eu tiver esse ponto de equilíbrio é que, de fato, eu vou para o foco dessa questão, que é a margem de segurança operacional, certo? Como é que isso se dá? Da seguinte forma, o que significa a margem de segurança operacional? São quantos produtos a empresa vende acima do seu mínimo, acima do seu ponto de equilíbrio. Então, eu vou fazer essa comparação. Qual é a segurança que a empresa tem? Se ela tiver uma crise, se ela deixar de vender, até quantos ela não entra, até quantos produtos, né? Ela não entra em prejuízo. É para isso que serve a margem de segurança operacional. Mas para você chegar lá, você precisa entender todos os conceitos envolvidos aí nessa questão. Acompanhe a resolução comigo. Então, depois que a gente entende todo esse procedimento, todos esses conceitos envolvidos nessa questão, a gente parte, então, para o cálculo da margem de contribuição. Como é que eu faço isso? Pego o preço de vendas, deduz os custos variáveis e as despesas variáveis. A partir deste momento, eu já sei que cada produto que eu vendo na minha empresa contribui com R$ 250,00 para fazer o pagamento de tudo aquilo que é fixo. Muito bem. Em seguida, eu vou partir para o cálculo do ponto de equilíbrio contábil. Muito bem. Então, eu vou pegar tudo que é fixo e vou dividir efetivamente pela margem de contribuição unitária que a gente acabou de encontrar. Quantos são os custos e as despesas fixas dessa empresa neste período? Você já sabe, são de R$ 56.000. Então, eu vou pegar esses R$ 56.000 e vou verificar quantas vezes eu preciso que a margem de contribuição ocorra, de quantas margens eu preciso para pagar tudo isso, para a empresa chegar lá naquele ponto zero, onde ela não tem nem lucro e nem prejuízo. Então, R$ 56.000 dividido por R$ 250,00 gera uma quantidade de 224 unidades. Então, quando a empresa fabricar 224 produtos e vender esses 224 produtos, ela está naquela situação onde ela não tem lucro, mas ela também não tem prejuízo, ela está no seu ponto de equilíbrio contábil. Muito bem. E depois de saber todas essas informações, é muito simples. Eu vou pegar a quantidade de produtos que eu vendo de fato, que no caso são os 258 produtos, e vou deduzir o ponto de equilíbrio que eu acabei de encontrar, que são as 224 unidades. O resultado disso são 34 unidades. O que isso significa? Significa que esta empresa, neste período, está com 34 produtos a mais do seu ponto de equilíbrio contábil. Então, a margem de segurança operacional é de 34 unidades de produtos. Certo? Portanto, a resposta correta está na letra A. Pessoal, é muito importante quando você, novamente, for resolver as questões de custos, tanto de custos societários, custo de absorção, ou custos gerenciais, você precisa sempre ter em mente os conceitos. O CFC está muito preocupado com o entendimento de conceito. Afinal, você vai tomar conta aí de uma linha muito, muito representativa nas demonstrações financeiras, né? O custo do produto vendido, o custo do serviço prestado, ou o custo da mercadoria vendida. Isso impacta o lucro diretamente. Então, estude os conceitos, faça a leitura dos conceitos, e aí você, certamente, vai ter muito sucesso aí com a resolução das questões de custos e de gerencial. Obrigada pela sua participação. Até a próxima. A gente vai voltar para responder uma questão aí da área de contabilidade geral mesmo, contabilidade societária, né? Juliana respondeu as questões de custos, e a gente vai responder uma questão aí relacionada à área de contabilidade societária. É a última questão que a gente vai resolver, né? Combinamos aí dez questões. Então, se você não fez pergunta ainda, se você tiver interesse em fazer uma pergunta, ainda dá um tempo, né? Vou resolver a questão, a gente vai entrar com algumas dicas a mais, e aí depois a gente vai abrir para perguntas aí para vocês, tá legal? A questão dez aqui, que a gente está resolvendo, ela trata de dois assuntos aí, imobilizado e valor recuperável. Interessante fazer a seguinte indicação, é recorrente nos exames de insuficiência, questões relacionadas ao imobilizado, sempre cai uma questão de imobilizado, questão de depreciação também sempre cai, questão de impérmite também cai, impérmite, valor recuperável, cai com alguma frequência também. Nesse exame, eles colocaram esses três assuntos numa única questão. Faz com que essa questão seja trabalhosa, mas os conceitos não são difíceis, vamos dar uma olhadinha nela lá, a gente vai ter que ler ali com calma, porque ela tem bastante parte ali, essa questão. Então vamos com calma lá, né? Então, em 2 de 4 de 2014, uma empresa adquiriu um computador para ser utilizado por sua secretária por R$ 8 mil. Na data, a empresa pagou R$ 100 de frete, R$ 300 para a instalação dos programas necessários ao funcionamento do computador, e R$ 200 para contratar um antivírus anual. Além disso, o computador veio com garantia de um ano e a empresa adquiriu garantia estendida por mais um ano. Então aqui é importante a gente já fazer um recorte nessa parte aqui. Então aqui, ele está querendo que a gente saiba os conceitos relacionados ao imobilizado, e aqui especificamente quais são os gastos que fazem parte do imobilizado, a mensuração do imobilizado. Vamos continuar um pouco. A vida útil econômica do computador no momento da compra era de 8 anos. No entanto, a empresa espera utilizá-la por 5 anos e depois doá-lo. Em 31 de 12 de 2016, a administração realizou o teste de recuperabilidade de seu computador. Deixa eu voltar um pouco aqui, vou fazer um outro recorte. Nesse segundo período da questão, ele está querendo saber os conceitos de depreciação, vida útil, valor residual, se for o caso ou não. E aí então, vou continuar retrocedendo um pouco. Em 31 de 12 de 2016, a administração da empresa realizou o teste de recuperabilidade de seu computador. Nesta avaliação, ela constatou que o valor presente dos fluxos de caixa futuros esperados pelo uso do computador era de 2,970, já o valor líquido de venda da data era de 3,240. Então, estamos no terceiro período da questão e aí ele está querendo saber aqui os conceitos de valor recuperável, o famoso impairment, quando a gente usa a expressão em inglês. Aí vem a pergunta, assinale a alternativa que indica o valor contábil do computador em 31 de 12 de 2017, com base nas informações anteriores e de acordo com a NBC-TG27, que é do imobilizado, e a NBC-TG01, que é a do valor recuperável. Uma pegadinha, como a gente gosta de dizer, como vocês gostam de dizer, que essas questões têm, se referem às datas. Então, é super importante ficar ligado nas datas. Então, ele entrou em operação lá em 2 de 4 de 2014. Então, não, no comecinho do mês de abril. Depois, ele fez o teste de impairment no final de 2016. Então, são quase 3 anos completos, né? Então, tem que olhar um pouco aí. Eu sempre falo isso, ó. Você pensa que de 2014 para 2016 tem 2 anos, né? Essa é a pegadinha. De 14 para 16 são 2. Mas se você olhar bem, ó, tem 2 anos e um pouco mais, porque a gente começou lá em abril. E aí, quando ele vai fazer a pergunta, ele está perguntando um ano depois, 2017. Então, pegadinha para ficar atento nessas questões é a questão das datas, tá legal? Vamos seguir aqui. Então, vamos responder a primeira parte da questão, né? Primeira parte da questão, então, é uma questão extensa, como eu disse ali, ela é mais trabalhosa do que difícil. Então, de acordo com o CPC 27, a gente tem que olhar lá quais gastos fazem parte da mensuração do imobilizado no início, né? Então, eu deixei aí, não vou ler por inteiro, os itens 15 e 16 do CPC. Basicamente, ele diz o seguinte, ó. Os gastos necessários para que ele funcione do jeito que eu precise, né? E aí, então, a gente vai ter o seguinte aqui na próxima tela, né? Os gastos de aquisição, 8 mil, eles fazem parte do custo do imobilizado. O frete inicial para que esse imobilizado chegue até mim também faz parte do custo, né, de aquisição. E os 300 reais da instalação de um programa, né? Que é o que parece o seguinte, se eu não instalar esse programa, ele não vai funcionar para mim. Ao contrário, os gastos com antivírus e os gastos com a garantia estendida, eles não fazem parte do custo do imobilizado. Por mais que eles sejam úteis, né? Eles não são estritamente necessários para que aquilo funcione. Então, é por esse motivo que ele não entra. Então, com base nisso, a gente tem lá a primeira parte da questão respondida. O custo inicial do imobilizado, 8.400. Para todos nós aí, né? Vou fazer aqui em homenagem a todos nós profissionais de contabilidade aí, se você quiser visualizar aqui, ó. Um pequeno razonete aí, né? Então, o imobilizado, a gente tem ali 8.000, que é o custo de aquisição, a gente tem 100 do frete e a gente tem os 300 da instalação. Com isso, então, a gente tem o valor inicial do imobilizado de 8.400. Então, vamos lá. A partir daí, então, do valor de 8.400, a gente vai ter que fazer a depreciação até 31 de 12 de 2016, que é quando o enunciado fala sobre o teste de impérmite, né? E aí, então, tem esse cálculo que está aqui embaixo. O valor do imobilizado é de 8.400. O enunciado diz para a gente que, embora ele vai durar 8 anos, a empresa vai ficar com ele só por 5 anos e no final vai doar, não vai vender, vai doar. Significa, então, que a vida útil desse item para a empresa é de 60 meses, não cabe valor residual, porque ela vai doar. Então, 8.400 dividido por 60 meses vai dar aí um valor de depreciação mensal de 140. Até 31 de 12 de 2016, nós temos ali 9 meses de 2014, começando em abril. A gente tem 12 meses de 2015, 12 meses de 2016. Então, são 24 com 9,33, né? Então, 140 vezes 33 meses, a gente tem uma depreciação acumulada de 4,620. 8.400 menos os 4,620, a gente, então, tem o valor no dia 31 de 12 de 2016, que vai ser o valor base para que a gente possa fazer o teste de impairment, o teste de recuperabilidade. Então, com isso aqui, a gente está na segunda parte da questão. Vamos seguir, então, aqui está escrito ali embaixo. O valor de 3.780 é o valor contábil a ser comparado com o valor recuperável na data do teste, que é 31 de 12 de 2016. Daí, a gente precisa saber relembrar os conceitos do teste de impairment e do teste de recuperabilidade. Então, também está listado ali, né? O teste de impairment, basicamente, ele tem relação com a definição do ativo, né? O ativo tem que representar benefício futuro. Se eu tenho evidências de que aquele ativo não representa benefício futuro, a gente tem que reconhecer uma perda relacionada, né? Hoje mesmo, o professor Amédia há pouco corrigiu uma questão relacionada à perda esperada de crédito de liquidação duvidosa. Nada mais é do que você reconhecer uma perda do benefício futuro do ativo. O impairment, ele vale para os ativos em gerais, mas especificamente para os ativos, o conceito, né? Mas especificamente para os ativos de longo prazo, como é o caso do imobilizado. Então, no que consiste o teste de impairment? Comparar o valor contábil do ativo com o valor recuperável. E qual é a definição do valor recuperável, né? A definição do valor recuperável é o maior valor entre o valor de venda e o valor de uso, né? Então, o exemplo ali não é tão bom, eu vou forçar a barra um pouquinho aqui, pensando aí no notebook. Então, como é que uma empresa consegue ganhar dinheiro com o notebook? É vender o notebook, tá certo? Ou então, pelo uso do notebook, gerar fluxo de caixa. O que uma empresa vai preferir? O maior, né? Se vender o notebook é melhor para ela do que aquele fluxo de caixa que ele vai trazer, ela vai vender. Se o fluxo de caixa for melhor, ela vai usar o fluxo de caixa. Ok? Então, vamos ali para a próxima tela. Daí a gente vai ter a seguinte situação. Então, o valor contábil, como a gente apurou ali recentemente, é 3,780. Daí o valor recuperável. Então, isso aqui, né? Para quem gosta de falar esse termo, isso aqui, ó, é o teste de impairment. É comparar o valor contábil com o valor recuperável. Daí, então, nós temos, está lá no enunciado isso daqui, tá bom? O valor em uso, que é o fluxo de caixa, 2,970. E o valor líquido de venda é 3,240. Então, entre esses dois aqui, qual é o valor recuperável? O maior entre eles, que é o 3,240. Então, nós vamos comparar o 3,240 com o 3,780. E aí, o que deve prevalecer nas demonstrações financeiras é o menor. Ok? Valor contábil, 3,780. Valor recuperável, 3,240. O 3,240 é menor. E aí, então, significa que o meu ativo não representa tanto benefício futuro. Eu vou ter que reconhecer uma perda ali, né? Fazendo a conta aí, é uma perda de 540. E a partir daí, a partir do dia 31 de 12 de 2016, o valor contábil desse ativo passa a ser 3,240. A questão ainda não terminou. A gente ainda tem algum passo ali na frente para poder terminar a questão, né? Porque a questão, se vocês lembrarem, ela está perguntando o seguinte, olha, e daqui a um ano, no dia 31 de 12 de 2017, qual é o valor desse ativo daqui a um ano? Está certo? Então, o que a gente tem que fazer? No dia 31 de 12 de 2016, a gente tem que fazer a depreciação dele e chegar até 31 de 12 de 2017. Então, está esse cálculo aqui embaixo. Então, o valor do imobilizado é 3,240. Se a gente fizer a conta do dia 31 de 12 de 2016, que é a data que tinha feito o controle anterior, o cálculo anterior, até o último dia do ativo, né? O ativo lá em abril de 2014, ia durar 60 meses. Significa, então, que ele vinha até março de 2019. Então, do 31 de 12 de 2016 até março de 2019, faltam 27 meses. Essa é a vida útil remanescente desse ativo. Então, 3,240 dividido por 27 meses, vai dar 120. 120 vezes os 12 meses desse ano, entre 16 e 17, 1,440. 3,240 menos a depreciação acumulada, vou fazer um parênteses aqui, aí a gente vai chegar no valor de 1,800. Aí é quase uma maratona. Daí a gente, então, chega na alternativa correta, né? Que a alternativa correta aqui é 1,800. Tá certo? Eu vou voltar ali nos slides para a gente ver quais eram as alternativas possíveis. Ele tem algumas pegadinhas ali, né? Principalmente, você poderia ficar emocionado que você já fez tantos cálculos e chegou num valor da alternativa, que é 3,240, você para por ali, coloca aquela, infelizmente, você teria errado, né? Porque depois dos 3,240, a gente tem que caminhar mais um ano com a depreciação e aí caminhando lá mais um ano com a depreciação, a gente vai chegar na alternativa correta sim, que é a letra C. A letra D não é a alternativa correta. Então, é um tipo de questão aí que envolve, é uma questão trabalhosa, mas são conceitos que são aqueles conceitos relacionados a imobilizado, conceitos relacionados ao valor recuperável, ok? Bom, pessoal, a gente concluiu, então, a nossa etapa aí de questões, né? De resolução das questões. Antes da gente passar aqui para a parte de respostas, algumas perguntas que a gente recebeu, a gente, obviamente, queria dar algumas dicas e eu estou falando assim que são dicas de sempre, né? São aquelas dicas que você que já fez concurso, você que já fez uma prova mesmo na própria faculdade e algumas aqui até parecem bobas, mas se você fizer, depois você vai perceber que elas fazem todo sentido, né? Existe, obviamente, um pressuposto básico, né? Acho que todos nós sabemos disso, nós, professores, sabemos disso, vocês, candidatos, sabem disso, que é o seguinte, não dá para salvar a lavoura em uma semana, né? O que é importante é você lembrar de todo o conhecimento que você adquiriu ao longo dos oito semestres do curso, sete semestres para aqueles que ainda estão estudando e vão prestar, né? O importante, então, é você organizar e verificar junto aos testes, as questões dos últimos exames, aquilo que você aprendeu e aplicar dentro das questões, né? Então, é importante ver, fazer os relacionamentos daquilo que você aprendeu. Então, isso, obviamente, é um pressuposto básico, né? Se você vai estudar, então, obviamente, aliás, a gente incentiva isso, né? Que você estude mesmo. Faça uma revisão até sexta-feira da semana que vem, né? No sábado, descanso, né? Evite comidas pesadas, evite balada, né? A prova, além de tudo, ela é um teste de resistência, que são quatro horas, né? Para cinquenta questões, tá certo? Então, se você estiver tranquilo, descansado, tendo comido leve no dia anterior, no próprio dia, né? Isso tende a melhorar ali o seu estado físico e, obviamente, que aquilo vai ajudar você na prova, né? Questão super importante, a gestão do tempo. Eu diria o seguinte, é um tempo apertado, não é um tempo folgado. Se você não usar os 200 minutos da prova, eu receio dizer que você está chutando algumas questões, né? Acho que o chute ali daquilo que a gente não conhece faz parte, mas chutar mais do que 20% da prova é bastante arriscado, né? Então, faça uma média para que você tenha quatro minutos para cada questão. Obviamente, aqui a gente demorou mais para resolver, mas até pelo nosso cacuete de professor, a gente explica, a gente vai, a gente volta, a gente vai fazendo essas coisas, né? Mas você lá tem que estar concentrado. Então, faz uma média ali de quatro minutos para cada questão, você vai ter 200 minutos. E ainda vai sobrar para você ali 30 minutos para uma revisão, 30 minutos ali para algum chute científico, né? A gente sempre fala isso. As questões que têm quatro alternativas, sempre tem algumas, umas duas pelo menos, que você já pode descartar de tão ridículas que são as respostas. E aí você faz um chute de maneira um pouco mais assertiva, né? Mas eu repito, se você chutar mais de 10%, 20% da prova, o risco é muito grande, né? Esperamos que você esteja preparado para isso lá, né? E assim, use todo o tempo. Se você, por acaso, terminou ali em três horas, pensa o seguinte, eu sempre falo isso, entre aspas, você já perdeu o domingo. Perdeu ou não perdeu, porque aquilo é importante para a nossa profissão, para a sua profissão. Mas pensa assim, você já perdeu o domingo, não vai ser uma hora que vai te salvar ali no domingo. Então, continue aquela uma hora, revise as questões que você ficou com um pouco mais de dúvida, que você passou um pouco mais rápido. Essa última questão mesmo que a gente respondeu, com aquelas pegadinhas, fala, vê se você não caiu nenhuma pegadinha, tá certo? Para que você possa ter um desempenho melhor ali, né? Então, certamente são dicas, eu insisto, não são dicas novas, né? Qualquer blog, qualquer site que você entrar de vestibular, de concurso público, eles vão dar essas dicas. Mas se estão em todos esses, é porque elas costumam dar certo, ok? E obviamente a gente deseja aí para vocês, para todos vocês, que vocês tenham sucesso na prova de domingo e principalmente depois aí no exercício profissional de vocês, tá legal? A gente vai continuar um pouco aqui agora, que a gente tem algumas questões, a gente recebeu algumas questões. Os professores estão aqui, a gente vai fazer um bate-papo aqui para poder conversar com vocês aqui, tá legal? Então, vou fazer a primeira pergunta aqui do Josué. Josué, que legal, nosso aluno da... O Josué é nosso aluno da FECAP, né? E aí ele já corrigiu a gente aqui, ó, tá certo? E aí eu vou pedir para o Pedro, Pedro que respondeu a questão. O Josué perguntou, Eu não entendi por que continua R$ 1.800 no caixa se R$ 800 foi para os depósitos bancários, da questão número 4. Então, vamos ver, dar uma olhada na questão, vou ver se eu consigo voltar na questão aqui. É a 4, né, Pedro? Isso. Por isso, professor. Então, o senhor pode falar aqui mesmo. Aqui. Então, só para esclarecer, o Josué fez uma observação bastante pertinente que, na verdade, na resolução, está tudo correto, não tem nenhum tipo de problema, só que a gente, aquela questão de você, às vezes, deixar a informação fixa, né, não se preocupar, que dá um CTRL e CTRL V, né? No caixa, no caixa da última questão, posso, aqui, pessoal, onde eu circulei agora, o correto é ficar R$ 1.000 apenas, ok? Porque você, em um momento, você, no evento 1, no evento 2, perdão, você tirou esse valor do caixa, ok? Então, o correto no final está caixa R$ 1.000, ok? Então, mas a gente, na hora de fazer as somas, tudo de nós já consideramos isso, né? Só foi uma questão aqui, uma falha cognitiva, né, de manter o valor no caixa, mas o correto é R$ 1.000, tudo bem? Sai R$ 1.000, sai do caixa e vai para depósitos bancários, né, Pedro? Perfeito, e aí, no final aqui, o salão seria R$ 1.000, mas, enfim, não tem nenhum problema mais que isso, conceitualmente está correto, ok? Ok, não altera o valor do ativo circulante e tal, mas a gente agradece o Josué. Bastante pela gentileza de nos corrigir, né, porque é sempre importante ter esse feedback, né? Legal, obrigado, Pedro. Tem uma outra pergunta aqui, ó, da Aline, de João Pessoa, né? Ela pergunta aqui, ó, devo memorizar as NBCs, TGs e os CPCs para a prova? Acho que o Pedro pode responder essa daí, Pedro. Então, muitas questões que caem na prova são cópias literais, né, de partes das normas. Então, é claro, a gente não pressupõe que o conhecimento é só decorar coisas, mas, certamente, esforçar um pouco mais, né, para lembrar trechos, enfim, trechos mais salutares das normas sempre contribui. O volume de informações não é trivial, né? O volume significativo de informações, mas, por isso você precisa de um treino adequado, né? Ou seja, você precisa de uma coisa que seja consciente ao longo do tempo, né, estudando sempre, para você ter facilidade, né, em lembrar essas informações. Então, assim, a dica, pessoal, é assim, não é ideal decorar as coisas, mas, dado que a prova, em algumas questões, ela acaba solicitando isso, seria bacana também se esforçar um pouquinho, né, para lembrar certos trechos significativos. Então, por exemplo, lembrar definição de ativo, lembrar definição de receita, lembrar características qualitativas da informação, lembrar certas coisas que acabam sendo cobradas no exame, ok? E, assim, pessoal, a ideia é que, no final das contas, a banca não cobre decorar coisas, né? Assim, a ideia é que você aplique conceitos. Então, assim, se houver questões de puramente decorar, vão ser poucas, nossa visão a respeito de assuntos, né, que a gente tem visto nas provas. Então, a aplicação, sem dúvida, ainda é a parte que mais é cobrada, mas uma outra questão, sim, o pessoal acaba cobrando literalmente essas normas um pouco mais literais, né? Mas é isso, pessoal. Legal. Obrigado, Pedro. Pode colocar na tela, por favor, então, né, voltando ali à análise das questões. Eu até queria aproveitar essa pergunta que o Pedro acabou de responder, porque também tem uma outra pergunta que veio aqui da Poliana de São Paulo, né? Ela, sempre fico em dúvida se devo estudar a estrutura conceitual da contabilidade para essas provas. Vale a pena? Então, vou responder, a gente falou lá no começo, está aqui já o professor Amédio comigo, que vai ajudar a gente a responder outras questões, mas vou pedir para a gente voltar na tela ali da análise qualitativa, né? Tem 23 questões de contabilidade geral, 6 questões de teoria da contabilidade. Boa parte delas se referem ali às normas, né? E uma parte dela, que foi essa pergunta aqui da Poliana, é sobre a estrutura conceitual da contabilidade. Obviamente, para a nossa profissão, para que a gente possa atuar em contabilidade, sobretudo em contabilidade societária, a gente tem que conhecer bem, tanto conceitualmente, e infelizmente, ali para a prova do CRC, tem que até conhecer um pouco ali a literalidade da norma, porque várias questões versam sobre isso aí. A minha dica é o seguinte, dar uma lida na estrutura conceitual vai ser excelente para o seu exercício profissional. E aí, de maneira lateral, né? Ou de maneira até prática, vai acabar te ajudando ali para poder responder as questões, tá legal? Deixa eu ver uma pergunta aqui para o profissional Amédio. Oh, professora Amédio, essa pergunta aqui, ela é um pouco geral aí. Vamos ver se você tem a fórmula do sucesso. Por onde eu devo começar meus estudos para o exame de suficiência? O Roberto, lá de Araraquara. Bom, Roberto, é uma questão, pergunta do milhão, na verdade, né? Mas, como o professor Ronaldo disse, acho que a estrutura conceitual seria o primeiro caminho. Por quê? Porque não é um pronunciamento propriamente dito, não é um conjunto de conceitos, de definições, de características, que estão presentes em boa parte das questões, de forma direta ou de forma indireta, né? Então, é super relevante, super importante que talvez você comece pela estrutura conceitual, não é? Se pudesse dar, assim, um conselho geral pela estrutura conceitual, que acaba sendo o alicerce aí, principiológico de todas as demais normas, que, como o professor Pedro disse, cobram a literalidade. Cada vez mais tem cobrado a literalidade, né? A gente, goste ou não, acaba sendo relevante que comece pelo tal. O ideal é que, desde o início, né? Desde o início da graduação, você acompanhe bem as matérias, as disciplinas, enfim, para que chegue nesse momento com bastante serenidade e resolva aí como habitualmente fez ao longo dos semestres. Ok, Amédio. Obrigado. Tem mais uma aqui, ó. Fica comigo aqui para a gente responder. O Edmilson Lins, lá de Belo Jardim, Pernambuco, ele pergunta se tem alguma dica para a gente saber qual tipo de custeio se pede na pergunta, né? Vou responder aqui, Amédio. Você fica comigo aqui, tem uma outra depois que eu passo para você. Na verdade, a pergunta sobre o custeio, né? A Juliana seria a pessoa, a Juliana está com a gente aqui, mas como eu penso ter condições de responder, eu vou responder. Em geral, no enunciado da questão, já vai estar claro. E como a Juliana muito bem explicou, a gente precisa saber os conceitos, né? Então, por exemplo, se no enunciado ele estiver falando sobre critério de rateio, como foi a primeira questão que a Juliana respondeu, você já pensa o seguinte, ó, critério de rateio tem a ver com custeio por absorção, tem a ver com custo societário. Então, ele está pedindo custeio por absorção. A segunda questão que a Juliana respondeu estava trazendo ali os conceitos de margem de contribuição, ponto de equilíbrio e margem de segurança operacional. Então, ali ele estava falando já de contabilidade gerencial, e aí ele estava falando do custeio variável, tá certo? Então, em geral, acontece isso. No próprio enunciado da questão, ele já vai deixar essa dica, mas se ele não deixar essa dica, a gente precisa ter esse conhecimento, que foi o conhecimento tão bem explicado aqui para a Juliana, nas duas perguntas, porque ela exatamente respondeu uma questão sobre custeio por absorção, né? E ela respondeu uma outra questão sobre custeio variável, não estava diretamente dito custeio variável direto, mas os conceitos presentes ali eram conceitos que diziam, que versavam sobre isso, ok? Mais uma aqui, vou pedir para o Ahmed responder para a gente, Ahmed. É a Fernanda de Fortaleza. No exame do CFC, costumam ser cobrados assuntos tributários? Olha, não de forma direta, assim, em termos de legislação, legislação do IPI, legislação do ICMS, legislação do imposto de renda, mas questões subjacentes, né? Em relação à contabilização de tributos diretos, de tributos indiretos, de tributos recuperáveis, não é? Numa demonstração de resultados em qual hierarquia eles devem ser alocados para fins de encontro aí do resultado operacional, do resultado líquido. Então, de forma indireta, eles caem, né? Mas em termos de legislação, não é? Os percentuais de cada estado, por exemplo, não, eles acabam não sofisticando tanto nesse requisito, é mais em relação à contabilidade tributária mesmo. É isso aí. É legal complementar o comentário do Ahmed, até pela complexidade do sistema tributário brasileiro, as diferentes realidades das diferentes regiões, essa prova é uma prova nacional, as questões, quando são questões tributárias, elas lidam com aspectos mais gerais, muitas vezes relacionados a imposto de renda, né? Uhum. Ahmed. Exato. E as várias questões, até hoje aconteceu para a gente aqui, as questões de societárias, todas as vezes eles colocam o seguinte, desconsiderando os efeitos tributários, como é que você resolveria essa questão, né? Então, só complementando aqui a resposta do Ahmed, que eu agradeço. Obrigado. E aí, então, agora a gente vai encerrar, a gente gostaria muito aí de agradecer todos vocês que participaram, gostaria de agradecer, obviamente, a equipe aqui de professores da FECAP, meus colegas, né? Eu vou nominá-los novamente aqui, pela ordem que apareceram, o professor Regis Cunha, o professor Pedro Barros, a professora Amédia Catibe, a professora Juliana Mila, mas também agradeço a todos os demais professores da FECAP, que também nos auxiliam aí nesse processo de correção. Agradecer a editora Atlas, aqui o Grupo GEM, que abriu essa oportunidade para a gente, a gente, e principalmente agradecer vocês, que estiveram com a gente todo esse tempo aí, tá certo? E, obviamente, o principal é desejar sucesso para vocês na prova de domingo que vem, e mais ainda sucesso profissional para vocês, mais ainda sucesso pessoal. Um abraço para vocês e tudo de bom.